Esse recurso vem principalmente para municípios, para funcionarem as suas unidades de pronto-atendimento, suas UPAs, vem também para hospitais filantrópicos e para um hospital estadual, que é o CRE. São recursos que são importantes porque estão habilitando novos serviços, são recursos que chegam a mais do que já estão vindo e reforçam o sistema único de saúde do Estado do Oeste.